Drop that bitch Maravilhosa Espetacular Maravilhosa Espetacular Chegou roubando a cena Chegou para causar Chegou roubando a cena Desce, rebola Joga o bumbum pro ar Desce, rebola Joga o bumbum pro ar Desce, rebola Joga o bumbum, bumbum, bumbum pro ar O bumbum, bumbum pro ar Que cai em pin, 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 pin Agora pode senta e 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 senta Maravilhosa, espetacular Maravilhosa, espetacular Chegou roubando a cena, chegou para causar Chegou roubando a cena Desce, rebola, joga o bumbum pro ar Desce, rebola, joga o bumbum pro ar Desce, rebola, joga o bumbum pro ar O bumbum pro ar Que cai em pin, 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 pin Agora pode senta, e 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 sent Obrigado.